Corsa do Lobinho, Corsa do Manu, Corsa do Dodô e Gol do James. Corsa do Lobinho, Corsa do Manu, Corsa do Manu, Corsa do Dodô e Gol do James. Especial fim de ano. A vibe que contagia a galera. Corça do Lobinho e Corça do Manu Visualizando os stories dela Mas eu nunca vou até o final Pra não dar na cara E eu ando meio mal De ver a felicidade dela Com seu novo namorado Me forçando a ficar postando Foto minha com alguém do lado Mesmo sem gostar Só pra machucar Só pra machucar Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Goiânia DJ Otávio A vibe que contagia a galera Que eu ando meio mal De ver a felicidade dela Com seu novo namorado Com seu novo namorado Quando orgulhoso Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Dói demais Dói demais Quando orgulhoso Vê que a sua ex Tá bem demais Corsa do Dodô E gol do James O grito das embaixador Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo você fala não vou Pra mim você pede não para Me chama de safado De cachorro e pegador Mas em quatro paredes O meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem Pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo De quem diz que subiu Joga a mão Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita Pra cliente Vendo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo E na cama de lobby Eu sei que cê sofre Gente Sofre DJ Octavio A vibe que contagia a galera Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo você fala não vou Pra mim você pede não para Me chama de safado De cachorro e pegador Mas em quatro paredes O meu fogo é seu amor Pra mim mandar mensagem Pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo De quem diz que superou Eu sei que cê sofre Apoio GP Motos Seu perfil é visita Pra cliente Vendo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo E na cama de lobby Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu perdi uma visita Frequente Vendo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo E na cama de lobby Me chama de safado De cachorro e pegador Mas em quatro paredes Eu sou seu embaixador Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Tudo Chega no piseiro Me ligou de madrugada Corça do Lobinho E corça do Manu A essa hora covardia É satanagem Cê sabe né Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou te amar Vem Bota swing Bota piseiro DJ Woftávio A vibe que contagia a galera Sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Apoio GB Motos Você vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um Mari Fernandes Se é macio papai, chama nos piseiros Bota suígui, bota piseiro, raza na pressão dos paredores Você é uma banda essa? Acho que é, viu?